Oi, pessoal! Na aula de hoje, vamos trabalhar esse gorro infantil tamanho 6 a 8 anos em crochê. O detalhe das pérolas bordadas e o ponto bem diferenciado na base. Bem, confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. Pra trabalhar o gorro, eu vou usar um novelo do fio Molê, essa cor, um tom de rosa bem clarinho, que é o 3027. Vou usar também agulha para crochê número 3,5, o faz pom-pom da Círculo e pérolas número 6. E toda essa variedade de materiais, assim como tudo que você precisa pra confeccionar as suas peças, você encontra na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar pra vocês aqui em cima no vídeo o link do Mega Armarinho, assim você visita a loja e confere todas as novidades. E pra fazer a sua compra é bem fácil, rápido, e você recebe aí na sua casa. Então, não deixe de conhecer o Mega Armarinho. Agora sim, vamos dar início à aula. Trabalho o anelzinho mágico, viro o fio que eu não vou usar de frente pra mim, dou uma volta completa e puxo esse fio que eu joguei lá pra trás entre os dedos. Fiquei com o formato de uma letra O. Aqui mesmo eu seguro e já faço três correntes que eu conto como o primeiro ponto alto. E dentro do anel trabalho mais 23 pontos, ficando no total com 24 pontos altos na primeira carreira do gorro. Finalizei os 24 pontos, puxo fechando o anelzinho, esse fio arrematamos no final, conto uma, duas, três, e na terceira correntinha que fizemos no início do trabalho, fecho com um ponto baixíssimo. Depois que eu fechei com um baixíssimo, faço três correntes e no próximo ponto trabalho um ponto alto, volto nele mesmo e faço mais um alto, ficando com dois altos no mesmo ponto de base. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo, dois pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Próximo, um ponto alto. Próximo, dois pontos altos juntos no mesmo ponto de base. E dessa forma, trabalho até dar a volta em toda a carreira. Carreira finalizada, inicio a próxima também fazendo as três correntes, no próximo ponto eu faço um ponto alto, então, tenho um, dois pontos altos. No terceiro ponto de base, faço dois altos juntos. Inicio a mesma contagem, um, dois pontos altos, no terceiro, dois pontos altos juntos. Círculo dessa forma toda a carreira. Carreira finalizada. Inicio a próxima fazendo as três correntes e trabalho ponto alto sobre ponto alto até completar três pontos. Então, contando as correntinhas, temos aqui três pontos. Agora, eu vou trabalhar o puff em relevo. Passo a agulha por trás do ponto, estico bem a laçada. Dou uma laçadinha na agulha, passo a agulha por trás do ponto, busco a laçada e deixo na agulha. Fiz isso por duas vezes, eu passo a agulha por dentro de todas e depois fecho as duas que restaram na agulha. Faço um, dois, três pontos altos. No quarto ponto, passo a agulha por trás do ponto, estico bem a laçada. Passo a agulha por trás do ponto, estico bem a laçada. Pego todas as laçadinhas, menos a que está na agulha, e depois eu fecho as duas de uma única vez. Então, olha como o puff fica parecendo uma trança. Com as carreiras seguintes, vai aparecer ainda mais, né? Fica mais em evidência. Então, agora, dessa forma, eu circulo toda a carreira. Agora, finalizei a primeira carreira dos puffs e inicio a segunda fazendo os três pontos altos. Três correntinhas que eu conto como um ponto e ponto alto sobre ponto alto. Nesse último ponto, antes do puff, o terceiro ponto, eu volto e faço mais um alto, ficando com dois altos. Agora, eu trabalho puff sobre puff, então, venho, estico a laçada, mais uma vez, estico a laçada. Eu passo a agulha bem atrás do puff, fecho todas as laçadinhas e depois as duas últimas. Depois do puff, eu sigo a mesma contagem. Um, dois, três pontos altos. No terceiro ponto, faço mais um ponto alto, ficando com os dois altos juntos, formando o aumento. A seguir, tenho novamente o puff, então, passo a agulha por baixo, estico a laçada. Mais uma vez, fecho todas as laçadas e depois as duas últimas. Então, olha que bonito o desenho que se forma. Desse jeito aqui, dessa mesma forma, com essa mesma contagem, eu sigo por toda a carreira. E depois, eu dou continuidade fazendo ponto alto sobre ponto alto, não tenho mais aumentos. Vou permanecer com os quatro pontos entre os puffs até completar 12 carreiras no total. Tenho uma, duas, três, quatro, cinco. Vou trabalhar até completar 12 e volto pra barra do gorro, fazendo a parte do acabamento. Finalizei as 12 carreiras da base. Então, olha só como fica bonito a base do gorro. Depois disso, eu vou trabalhar duas carreiras, fazendo um ponto baixo pra cada ponto de base. Então, aqui no primeiro ponto, eu faço uma corrente e venho trabalhando um ponto baixo pra cada ponto de base até circular toda a carreira. Chegando ao final da carreira, fecho com um baixíssimo, subo uma correntinha e percorro novamente circulando toda a base. Ao final das duas carreiras, eu volto pra fazer o acabamento e depois confeccionar e aplicar o pompom no gorro. Finalizei as duas carreiras em ponto baixo, agora eu trabalho uma carreira em ponto caranguejo. Então, eu sempre volto no ponto anterior, busco a laçada e quando eu tenho as duas laçadas, eu fecho as duas de uma única vez. Ponto anterior, busco a laçada, quando eu tenho as duas, fecho as duas de uma única vez. E dessa forma, eu circulo toda a carreira. Vou finalizar essa carreira e volto dando continuidade ao acabamento. Finalizei a carreira em ponto caranguejo, já cortei o fio, trago ele pro lado avesso. Faço uma nova laçada e passo por dentro. Depois desse fiozinho, eu vou escondendo entre as laçadas do ponto. E quando eu esconder aqui por dentro de vários pontos, um bom pedaço, eu corto e passo um pinguinho de cola pano ou a cola líquida de silicone. E agora, eu vou trabalhar o pompom. Então, eu coloco um sobre o outro, onde eu tenho a bolinha, eu deixo vazado, onde eu tenho vazado, eu deixo a bolinha. Pego o fio e eu vou começar a enrolar. Então, eu tenho que deixar essas duas partes bem cheinhas. Então, eu venho, seguro e já posso começar a enrolar. Ó, ele fica um sobre o outro. Esse é o tamanho sete centímetros. Então, eu venho enrolando, ó. Aqui, eu vou deixar ele bem cheinho. Enrolo, até não ver mais essa cavidade, essa curvatura, ele fica bem cheio. Quando eu chegar aqui, enrolando, ele estiver bem cheinho, é só vir com o fio, passar aqui pro outro lado, encher essa parte também, e depois eu volto pra montagem. Aqui, eu já enrolei nas duas partes. Agora, eu venho... Fecho aqui. Venho do outro lado. Fecho também. E depois dele presinho, ó, já cortei o fiozinho, agora eu vou realmente cortando. Então, aqui, ó, só vou passando a tesoura em volta dele todo e cortando. E dessa forma, eu corto até dar a volta aqui, chegando ao outro lado e não ter mais fiozinhos presos. Depois, aqui, eu já cortei um fiozinho com mais ou menos uns 50, 60 centímetros, que eu vou usar duplo pra montagem do pompom. Já cortei em volta de toda a base. Agora, eu deixo o fiozinho duplo... E passo em volta, ó, bem nesse meinho... Entre um e outro. Puxo, aperto bem... Dou mais um nozinho... Aperto bem, viro pro outro lado, eu sempre faço isso duas vezes, de um lado e do outro, porque o pompom fica bem firminho. Apertei... Mais uma vez... Apertei. Agora, eu posso abrir aqui onde nós tínhamos fechado, de um lado e do outro, e tirar o pompom. Agora, eu tenho essa partezinha aqui maior, que eu uso pra prender no gorro. E aqui, a gente vai olhando e tem vários fiozinhos que eu preciso aparar, porque são aqueles fiozinhos que ficam mais compridinhos, porque passamos ele bem cheinho, várias vezes no mesmo local, então, é normal que fique assim, ó, um maiorzinho que o outro. Aí, eu venho aparando dessa forma em volta de todo o pompom. Então, aqui, sempre cortando com bastante carinho, bastante cuidado, pra que ele fique bem arredondadinho. E quanto mais você capricha, mais redondinho ele fica, com certeza, mais bonito fica o acabamento também do seu gorro. Então, eu vou terminar de aparar aqui o meu, vou rodando, aparando, até que ele fique bem certinho. E depois disso, eu já venho pra aplicação do pompom no nosso gorro. Agora, eu deixo os fiozinhos mais compridos separados e eu venho aqui. Eu tenho a carreira, a primeira carreira, e tenho esse espacinho aqui onde fizemos o anel. Eu venho entre os pontos da carreira de um lado e depois do outro. Então, venho aqui desse lado, puxo. Venho do outro lado. Venho aqui no lado avesso e olha só, o espacinho, esse é o fio do anelzinho, eu posso já amarrar ele junto. O anelzinho aqui e um fio saindo de cada lado. Então, com esses fiozinhos, né, eu venho, dou o nozinho, mais uma vez, nozinho bem apertadinho. E depois, eu venho passando esses fios por dentro das laçadas do ponto e vou passando por um bom pedaço. Depois, eu corto, pinguinho ou de cola pano ou de colinha de silicone e você não vai ter nenhum relevo, não vai ver fiozinho nada, nem do lado avesso. Depois da colocação do pompom, o que fica faltando pra finalizar o nosso gorrinho é a colocação das pérolas. Aqui nas pérolas, a gente pode brincar mesmo, eu venho com linha e agulha de costura e faço a colocação. Passo pela pérola, passo no gorro e eu vou brincando aqui, colocando na barra da toquinha, em volta de toda a barrinha. Colocando uma mais pra baixo, uma mais pra cima, eu posso fazer um, só um risquinho, seguindo a carreira. Enfim, aqui é pra usar a imaginação mesmo. A pérola com o pompom também é opcional. Então, aqui eu só vou brincando assim, vou colocar uma mais pra baixo, uma mais pra cima e volta de toda a parte das carreirinhas aqui, das duas carreirinhas da barra. Aqui eu já terminei de bordar as pérolas em volta de toda a barra e olha que detalhe bonito e delicado na barrinha do gorro. Bem, e dessa forma nós finalizamos por completo a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!